Toma, 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 toma Ae! Ela tá com saudade, né? Acha que eu vou voltar pra ela? Ai, DJWF, eu acho que eu tô te amando Solta aquele beat que faz a minha xerequinha suar DJWF tá lá, é o rei de ela Toma, toma, toma Congestionou meu telefone, de tanto mandar mensagem Terminou comigo, agora tá com saudade Relaxa bebê, controla essa emoção Posso repetir roupa, mas pra ele não volto não Posso repetir roupa, mas pra ele não volto não Prefiro segurar com o doutor, segura sua mão Relaxa bebê, controla essa emoção Prefiro segurar com o que segurar sua mão Manda minha ex, porra, e tomar no cu Não me dava valor, arrumei uma pessoa Agora tu vem de caô Não me dava valor, arrumei uma pessoa Agora tu vem de caô Manda minha ex, e tomar no cu Manda minha ex, e tomar no cu Não me dava valor, arrumei uma pessoa Agora tu vem de caô Aê, já tá com saudade, né? Acha que eu vou voltar pra ela? Ai, DJWF, eu acho que eu tô te amando Solta aquele beat que faz a minha xerequinha se voar Conjecionou meu telefone, de tanto mandar mensagem Terminou comigo, agora tá com saudade Relaxa bebê, controla essa emoção Posso repetir roupa, mas pra eles não volto não Posso repetir roupa, mas pra eles não volto não Prefiro segurar com o que segurar sua mão Relaxa bebê, controla essa emoção Prefiro segurar com o que segurar sua mão Manda minha ex, porra e tomar no cu Não me dava valor, arrumei uma pessoa Agora tu vem de caô Não me dava valor, arrumei uma pessoa Agora tu vem de caô Manda minha ex, e tomar no cu Manda minha ex, e tomar no cu Não me dava valor, arrumei uma pessoa Agora tu vem de caô